E aí galera, confira agora a programação de lives pra hoje, sexta-feira dia 11, se faltou alguma live já comenta aí, escreva nos comentários e também me segue no Instagram, o Instagram que tá mostrando aí na tela. Segue lá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sem mais enrolações vamos conferir as principais lives pra esta sexta-feira, confira as lives que vai rolar aqui no YouTube, você vai curtir a super live do Wellington Gordinho, a live desbloqueada que dará início às 18h no YouTube e tem participações galera, você não vai perder a super live do Wellington Gordinho. E ainda, você vai curtir a live noitada com o DJ Márcio Fernandes, também rola no YouTube às 19h. E ainda, uma super live Arraia 2 pra você curtir com o padre Reginaldo Manzotti, você não vai perder, rola no YouTube galera e o link vai ficar na descrição. E também, você vai curtir uma super live no Instagram do SumiTV, com as participações dos lutadores, você não vai perder galera, a super live de bate-papo às 19h. E ainda, a live com limão com mel, você vai curtir no Instagram também às 19h30, a live São João do Nordeste pra você curtir galera, confira a próxima. Já comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira dia 11. E ainda, você vai curtir a super live com o Thierry e a Gabi Martins, se também tem participação com Israel e Rodolfo e ainda, você vai curtir Vitor Fernandes e muito mais, a super live do Thierry e a Gabi Martins às 20h. E ainda, você vai curtir a super live Vozes Eternas com Edson Lima e as participações do Marcelo Melo, Leno e também Batista Lima, a Dúlio Mendes e muito mais. Você não vai perder as 20h no YouTube galera, também hoje, sexta-feira. Comenta aí se é a sua melhor live para hoje, escreva nos comentários e vamos para a próxima. Alexandre Leão, que dará início às 21h, também rola no YouTube galera e no Instagram, confira a próxima. E a live mais esperada para hoje, sexta-feira, você vai curtir. Sexta ou então, vamos curtir a super live do Zé Vaqueiro, que dará início às 21h, Zé Vaqueiro Arraiá, para você curtir. Arraiá do Zé Vaqueiro, você não vai perder já as 21h galera, a super live do Zé Vaqueiro, que dará início às 21h no YouTube. Já comenta aí se é a sua melhor live para hoje, escreva nos comentários galera. Então é isso galera, são as principais lives de hoje, sexta-feira dia 11. Se caso faltou alguma live, comenta aí, escreva nos comentários, fica o resumo das lives dos próximos dias e de hoje. Até o próximo vídeo, um abraço a todos e um fim de semana abençoado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Tchau.